Olá! O Frequência está começando já no aguardo do final de semana. E nesta sexta-feira a TV Informativo traz para você uma programação recheada de coisas bacanas. No Frequência teremos a banda Charanga. Logo mais, às 6h30, começa o Encontro com o Esporte. E a Lazer na TV é às 7h da noite. Mas antes, vamos saber o que será a pauta no Informativo Notícias de hoje. Olá! Veja logo mais no Informativo Notícias. Univates confirma o bom desempenho da instituição no Enad 2009. Também na Univates ocorre a campanha Faça uma Criança Feliz. Decoração em patchwork é uma boa pedida para o Natal. ONG Monitorar comemora sucesso na Espovale e tem projetos para a bacia Taquariantas. Lombada eletrônica da Avenida Amazonas está em fase de testes. Confira o comentário do advogado Ney Santos Arruda e a agenda de festas para o fim de semana. A seguir no Informativo Notícias, não deixe de conferir. Contigo, Alessandra. Obrigada, Rita de Cássia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais frequência. Não saia daí! O movimento faz parte da sua natureza. Suas mãos, seus pés, sua respiração, pulsação, seu corpo em movimento. Venha para a nova casa de esportes da região. Uma loja repleta de novidades na linha esportiva. Wilson, Nike, Riboc, Puma, Adidas. Venha inspirar-se no Centro Comercial Benjamim Lajeado. Fone 3714-5410. Casa Lens Esportes. Viva seu movimento! A outra informática oferece para você e sua empresa toda a linha de notebooks, servidores, computadores e acessórios. Além de contar com assistência técnica especializada, possui atendimento diferenciado para suas necessidades. Para sua comodidade, nos sábados atendemos durante todo o dia. Venha até a nossa loja e converse com um de nossos atendentes. Ou ligue, que iremos até você. Na Avenida Benjamin Costan, perto do Jornal Informativo. Fone 3011-8303. Outra informática, um ano à frente da tecnologia. Sexta-feira também é dia de Encontro com o Esporte. Elton de Andrade traz mais informações. Grande, Alessandra. Daqui a pouquinho, depois do Informativo Notícias, tem Encontro com o Esporte. Com duas entrevistas bacanas aqui do pessoal do Master Lajeado. Até mais. Obrigada, Elton. Hoje não percam também a Lazerna TV com a apresentação de Tassiana Colombo. Começa logo mais às 19h. Vamos agora com o clipe da banda Charanga. Tassiana Colombo Trabalho é só problema, eu tenho problema pra zelar. Meu chefe quase louco, sempre a ponto pronto pra estourar. A secretária liga os gritos, me chamando pra reunião. Eu sempre atrasado, com meu carro vou na contramão. E agora explico onde é que foi que eu errei dessa vez. É tanto trago que eu nem sei se nesse jogo eu já ganhei. No final eu chego em casa e é só conta pra pagar. E você me azucrina, me domina e não ponho jantar. Pensando bem, essa é minha vida e é assim que vou morrer. Trabalho, estresse e amor sem você não sei como vai ser. E agora explico onde é que foi que eu errei dessa vez. É tanto trago que eu nem sei se nesse jogo eu já ganhei. É tanto trago que eu nem sei se nesse jogo eu já ganhei. Lembrando que a Charanga estará abrindo o Festival de Bandas da Univates, que acontece amanhã na Univates, a partir das 16 horas. Nós vamos ficando por aqui desejando a você um ótimo final de semana. Fique agora com o Informativo Notícias e logo mais Encontro com o Esporte. Às 19 horas começa o Lazer na TV. Frequência volta segunda-feira, às 6 da tarde. Até lá! Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 3726-4108, 9193-7738, 9724-4610. Bezedor Paulo Muniz, na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue-a com a telha 3714-3121 ou 9918-1128. Aquatelha, piscinas e telhas. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara, matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br www.madrebarbara.com.br